O presidente do Senado se manifestou também, mas por nota. Segundo as investigações, Rodrigo Pacheco chegou a estar na lista de autoridades que seriam presas após a execução do golpe. O senador classificou a ação conspiratória como insensata e disse que cabe à justiça o aprofundamento das apurações para a elucidação dos fatos graves. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou numa rede social que os atos de 8 de janeiro merecem ser permanentemente repudiados e que todos os responsáveis devem ser punidos com rigor da lei dentro do devido processo legal.